Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Tier Bay Timberborn, caramba eu não consigo falar o nome desse jogo de primeira nunca, tá difícil, mas beleza, vamos lá, é quarto episódio, né, quase tomei um GG no episódio passado, aparentemente agora tá tudo ok, tá tudo certo, só que a gente precisa começar a fazer algumas configurações aqui, né, pra não morrer, né, e uma dessas configurações ela tá diretamente ligada ao mod que permite a automação das, é, das comportas, né, é muito simples, tá, é muito simples, vocês vão ver que é bem tranquilo, tá, eu vou pausar o jogo aqui pra não detonar tudo aqui durante o processo, né, mas é bem simples, tá, eu vou utilizar o modo avançado, tá, que clicando aqui na comporta aqui, ó, este aqui é o modo avançado, pra você utilizar o modo avançado você precisa do que? Você precisa linkar nenhuma dessa daqui, ó, né, nenhum water alarm, né, então vamos linkar neste alarme aqui, ó, pimba, certo? O que que ele abre aqui as opções pra mim? Ele abre, é, vários tipos de opções aqui, só que o mais importante pra gente aqui é o seguinte, é que durante o clima temperado, que é esse aqui de baixo aqui, ó, a gente quer que não funcione nenhuma configuração, tá, então durante o clima temperado, pimba, tá, não quero que funcione nada, certo, durante o clima temperado, não quero nenhum tipo de automação, eu quero que fixe no máximo, tá, eu quero que ela fique ligada no máximo durante o clima temperado, certo? Então é isso, tá, então com essa configuração aqui, sem ticar essa daqui de cima aqui, ela tá dizendo aqui que a automação só vai funcionar durante a seca, tá, então com essa configuração que a gente fez aqui, não vai existir automação durante o clima temperado, né, que tem água, né, e durante a seca vai acontecer a automação, e aí você passa pra parte de baixo, o que são essas quatro opções aqui, né, elas são quatro opções, só que na verdade são somente duas, tá, porque essas duas primeiras e essas duas segundas aqui, elas estão linkadas, como assim linkadas? Vamos lá, aqui a primeira pergunta que ele faz pra gente é a seguinte, quando estiver abaixo do número que você colocar aqui, tá, o que, que altura vai ficar o seu, a sua comporta, tá, então o número que você setar aqui, tá, de água desse medidor aqui, quando ele estiver abaixo desse número que você setou aqui, pra que configuração de altura vai essa comporta, tá, então, por exemplo, aqui, ó, atualmente aqui, ele está com uma altura de 0,54, essa é a altura atual dele, o nível hídrico dele, então eu quero que, por exemplo, quando eles fiquem abaixo de 50, pode ser, abaixo de 50, eu quero que a altura da comporta vá pra 0, tá, eu quero que a comporta abra totalmente, é isso que eu tô setando aqui pra ele aqui, durante a seca, tá, isso aqui é durante a seca, ele ignora essa configuração aqui em cima aqui, tá, então, durante a seca, quando ficar abaixo de 0,5 a água aqui, eu quero que a comporta abra totalmente, foi isso que eu acabei de fazer aqui, porém, se eu não configurar mais nada, ele vai abrir e já era, tá, só que eu vou configurar aqui outra aqui, ó, eu vou configurar aqui quando ele estiver acima de, é, eu posso colocar 0,5 também, tá, e o 0,5 fica como zona morta ali, né, então, quando ele estiver acima, tá, de 0,5, eu quero que a comporta fique totalmente fechada, tá, foi essa configuração que eu acabei de aplicar aqui agora, então, somente durante a seca, quando a água estiver abaixo de 0,5, eu quero que a comporta fique 0 de altura, e quando a água estiver acima de 0,5, eu quero que a comporta fique completamente fechada, tá, com essa configuração aqui, que eu posso soltar a pausa, reparem que ele já deu uma subidinha ali, né, que ele foi pra cima, por quê? Porque a água está acima de 0,5, vamos aguardar aqui pra ver o que acontece quando ela chegar a 0, abaixo de 0,5, né, o 0,5 vai ser o ponto, o turning point ali, né, ele vai ficar na zona morta, né, deveria ficar pelo menos, pela configuração que foi feita ali, é só abaixo e acima do que você marca, o número que você marca, ele não conta, é exatamente isso que aconteceu aqui, ó, 0,5, ó lá, vamos ver quando passar pra 0,49, o que vai acontecer, ó lá, deu uma abridinha e já fechou na sequência, e aí a minha altura da água aqui voltou de novo pra 0,53, e agora eu automatizei, né, a abertura e o fechamento da água aqui, tá, porém, eu quero fazer mais uma automação que é referente a essas comportas aqui, ó, então eu vou colocar um pino aqui, da mesma maneira que eu fiz lá, cadê? Eu tô deixando o jogo correr frouxo aqui, tá, porque tá faltando um monte de castores, tá, então esse tempo aqui que eu tô conversando, falando com vocês, tá na velocidade máxima o jogo, e os castores estão indo fazendo o serviço deles, tá, eles têm um monte de coisa pra fazer aí, deixa eles ir trabalhando, então eu vou fazer mais uma configuração aqui agora, tá, referente a água de novo, eu vou colocar o alarme por dentro, tá, que eu quero medir a altura da água, né, então vamos acelerar aqui a construção desse cara aqui, eu tenho sucato suficiente, ó, tenho tábuas o suficiente, então tá tudo certo, deixa eles trabalharem e construir isso aí, perfeito, vamos lá, então nós temos o nosso segundo poste aqui de configuração, agora aqui a gente entra num outro patamar, né, eu vou paralisar o jogo novamente pra fazer as configurações, lembrando que se a comporta, ela estiver marcada a opção de sincronia, né, a automação que eu colocar nessa primeira aqui, todas as outras vão responder, tá, porque isso aqui é uma configuração vanilla, isso aqui, sincronizar as portas adjacentes, tá, então agora eu vou linkar, né, aqui ó, nesse ponto aqui, tá linkado agora, né, novamente, vamos lá, configuração, eu quero que isso aqui funcione enquanto o clima estiver temperado, não, eu só quero que funcione durante a seca, vai ter alguma situação em que você vai querer inverter isso? Talvez, depende de cada um, tá, no momento aqui nessas duas configurações que eu tô fazendo, não, mas pode ser que mais pra frente a gente acabe usando invertido, ou a gente acabe usando os dois ligados ao mesmo tempo em algum tipo de automação, tá, lembrando que o post, tá, o alarme aqui, você pode linkar várias comportas em um post só, só que a comporta você só pode ligar ela a um post, tá, então toma cuidado aí, tá, comporta é um post só, o post várias comportas, beleza? Inclusive, acho que a gente poderia até usar esse post, o post de lá, né, esse post aqui, pra fazer essa configuração aqui, tá, mas por enquanto vamos separar, vamos deixar separado pra ter um melhor entendimento aí do mod, né, como o mod funciona, então aqui vai ser diferente, né, aqui nós queremos o seguinte, aqui nós queremos que enquanto a água estiver abaixo de, vamos pôr 0,90, dá pra pôr 0,90 ou no mouse não vai deixar? Meu mouse não vai deixar. Dá pra digitar direto aqui? Também não dá, o mod não deixa digitar. Dá pra... Ahn... É, dá pra usar aqui o... Só que tá mexendo a tela junto, ó, mas dá pra usar aqui o... As setinhas do teclado, ó, beleza. Então, quando isso aqui estiver abaixo de 90, né, enquanto ele estiver abaixo de 90, eu quero que fique completamente fechado, né, 1 de altura, eu quero que a comporta fique completamente fechada, enquanto isso aqui estiver abaixo de 0,9. É, acho que 0,9 é muito perto, né, vamos colocar aqui, é... 0,8, vai, isso, aí não fica tão perto assim. Então, enquanto isso aqui estiver abaixo de 0,8, eu quero que fique fechada a comporta, tá? E quando estiver acima de 0,8, né, vamos colocar aqui 0,8, e quando estiver acima de 0,8, eu quero que fique completamente aberto, tá? Por quê? Eu vou fazer... Ou então eu posso colocar meio, porque antes aqui eu tenho algumas... Eu tenho algumas represas daqui, mas não tem problema, pode ser zero, tá? Por que que eu estou fazendo isso? Porque dessa forma aqui, eu acho que dá pra pôr 0,9 sim, viu? Eu vou pôr 0,9 e a gente vai testar como é que fica, tá? Então, é... Abaixo de 0,9, completamente fechado, tá? E acima de 0,9, se eu colocar diferente aqui, vai ficar pingolando, né? Então, e acima de 0,9 vai ficar completamente aberto, tá? O que que eu estou fazendo com essa configuração aqui? Soltei a pausa já. Eu estou dizendo pro jogo que enquanto a água daqui estiver abaixo de 0,9, essa comporta vai permanecer fechada. Por quê? Se eu não fizer isso, ela vai ficar com 0,5 de altura, porque é o que essas represas aqui representam, 0,5 de altura. Então, eu estou ganhando 0,4 de altura com essa automação aqui, tá? Com essa automação de água, eu estou ganhando 0,4 de altura, tá? E aí, quando estiver acima de 0,9, né? Eu quero que abra pra essa água ir embora, né? Eu não quero que essa água fique aqui dentro, né? E eu desabilitei durante o clima temperado, então isso quer dizer que eu tenho que pôr 0 aqui de altura, né? Por que que eu tenho que pôr 0 de altura? Porque durante o clima temperado, essa água tem que ficar escoando o tempo todo, tá? Só quando entrar seca que eu quero essa automação, beleza? Então, com essa configuração feita, eu acredito que eu posso... Olha lá, ainda está aqui, ó, abrindo e fechando aqui, ó, está mantendo a automação. Eu acho que eu posso redefinir esse aqui, como eu coloquei lá embaixo uma outra automação. Eu vou pausar aqui. Eu quero, então, que isso aqui ir pra 0,9 também. Vamos ver como é que ele fica aqui. 0,9 aqui, aqui e 0,9 aqui também. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui com essa automação, né? Vai encher bastante aqui agora, vamos ver, ó. Abriu, ó, olha lá, ele vai abrindo e fechando, abrindo e fechando até ele chegar na altura que a automação demanda. Não tem problema, tá? Não tem problema, deixa ele pingolando aí, ó. Por quê? Porque a água está escoando lá pra baixo, ó. A água está subindo aqui, ó, o nível da água. Vamos ver, ó. Ó, 0,65, 0,67, 0,68, 0,69, 0,70, tá vendo, ó? Beleza, ó. Beleza, tá fechado aqui, ó. Tá fechado a altura. Por quê? Porque eu estou abaixo, né, ainda de 0,9. Quando eu ficar acima de 0,9, vai abrir e vai deixar essa água descer, tá? Mas eu não sei se é uma boa ideia fazer isso que eu vou acabar conflitando. Ó, acabou a água aqui em cima. Acabou a água aqui em cima. Talvez aqui, acho que 0,8 seja melhor. Acho que aqui 0,8 é melhor, hein? 0,8 aqui. Tá? Então, tá, essa primeira parte aqui do episódio foi pra aprender, né, o básico aí desse mod, né? De como controlar as comportas através de automação. Isso aqui poderia tranquilamente ser uma configuração vanilla. Tranquilamente. Tá? Mas eu não sei o que que dá na cabeça dos desenvolvedores, às vezes, que parece que eles querem complicar os jogos, tá? A impressão que dá, às vezes, é essa. Então, enquanto eu falava, né, mais um ficou adulto. Tem uma população de 6 crianças agora. A gente pretende manter, né, essa população de crianças. Mas ainda tem 5 trabalhos disponíveis. Então, a gente tem que aguardar que essas crianças todas aqui, que estão a mais ou menos 50% aqui, todas fiquem adultas pra começar a ocupar os seus devidos postos aí, né, de trabalho. Vai acabar agora a seca, isso significa que vai desabilitar qualquer automação das portas. Então, essa daqui que tá completamente aberta, ela vai desabilitar e vai fechar, não é isso? Hum, peraí, acabou a seca. Apesar que eu posso deixar assim, né? Não tem problema deixar dessa forma, porque quando a seca entrar, automaticamente ele vai inverter. Só vou ver se a água vai subir aqui. Mas eu tinha deixado aqui no 3, não tinha? Assim como eu tinha deixado este aqui na configuração padrão de completamente aberto, né? É, agora ele tá completamente fechado. Hum, tá, vamos ver como é que vai se comportar a água aqui, ó. 0, 9, 4... Não, ele não vai abrir, não. Ele não vai abrir, ele não vai sincronizar aqui a abertura. Porque eu desabilitei. Vamos habilitar de novo aqui durante o clima temperado. Olha lá, ele abriu, beleza. É, mas agora aqui ele vai ficar abrindo e fechando, né? E não é isso que eu queria. Tá, vamos ver. Peraí que deu ruim ali em cima ali, ó. Vamos ver por que que deu esse ruim todo. Ah, porque tá abrindo e fechando aqui embaixo, ó. Tá muito perto da configuração da altura. Acho que 0,9 é muita coisa. Vamos diminuir isso aqui pra 0,8. E esse aqui também. Vamos ver como é que fica. Tá muito próximo do limite que transborda. Vamos ver se vai descer agora. A água tem que começar a secar aqui, ó. Vamos ver se vai secar. Se eu habilitar aqui durante também o clima temperado. Ele fecha. Perfeito. Vamos ver. A água vai secar toda aqui. Isso, secou. Perfeito. É isso mesmo. Pode voltar todo mundo a trabalhar. E ali ele tá configurando pra ir abrindo e fechando conforme haja necessidade, né? Isso me causa um problema que funciona só de vez em quando aqui ou não. Vamos ver. Vamos ver se isso tá prejudicando aqui a geração de energia. Tá prejudicando um pouco, sim. Hum, vazou aqui de novo. Não, essa configuração aqui é desabilitada durante o... É, não. O problema não é aqui, tá? Aqui é desabilitado mesmo. Ih, ou tá seca já. O problema é aqui, ó. Esse aqui é o problema. Isso aqui é desabilitado durante o clima temperado e tem que ficar aberto. Essa é a configuração daqui, tá? Agora não pode mais dar erro. Aí, secou tudo. Beleza. Voltaram a trabalhar. Quinze trabalhadores. Aqui em cima voltou ao normal. Olha lá a quantidade de água aqui que eu tenho aqui na minha caixa d'água agora. Certinho, então. Né? Estamos aqui em processo de teste do mod, né? Eu só estranhei porque que ele não aceitou a configuração que eu deixei manual. Quando acabou a seca. Isso que eu estranhei. A gente tem que esperar passar por mais uma seca pra ver como é que vai ficar a configuração. Né? Eu deixei desabilitado de fato, né? Agora está desabilitado. Né? Vamos colocar aqui pra 0.7, vai. Vamos ver se pode ser isso. Eu posso criar aqui também uma esterese, né? Que é um espaço ali aonde nada vai acontecer. Né? Que seria, por exemplo, que nem aqui. Eu marquei os dois como 0.7, né? Se eu colocar esse aqui como 0.7 e esse aqui como, por exemplo, 0.5, né? Quando estiver acima de 0.5, quando estiver acima de 0.5 fica 0. E quando estiver abaixo de 0.5 fica 1. Né? Durante a seca, né? E aí eu crio esse espaço aqui, né? De 0.2 de que não vai ficar pingolando pra cima e pra baixo esse negócio aí, né? Beleza. Vamos deixar assim pra ver. Vamos testar. Enquanto isso, a população vai aumentando. Ainda tá faltando 4 trabalhadores pra eu começar a liberar a minha área de pesquisa de volta. Né? O que que tenho aqui que eu posso já pesquisar agora? Eu já tô pegando metal. Ok. Vamos liberar o armazenamento grande? Porque tá faltando espaço pra colocar as coisas, né? Talvez liberar o armazenamento grande, que cabe mil itens. E colocar um já por aqui. Colocar dois daqui, ó. Um aqui e um aqui. Ele gasta bastante material, né? Não, não vou fazer isso não. Pera aí. Pausa. Cancela. Cancela. Eu vou começar a liberar agora as profissões específicas. Né? Vou colocar aqui carregadores e vou liberar os construtores. Aqui, ó. Um de frente pro outro. Tá? Então, de trabalhadores, por enquanto, a gente vai ter 4. E de construtores, por enquanto, a gente vai ter 2. Tá certinho aqui. A configuração já tá ok. Certo? E aí, dessa forma aqui, eu posso tirar completamente essa galera daqui, ó. Né? Porque agora a população já tá começando a envelhecer. E tá sobrando... É... Vai começar a sobrar mão de obra agora. Bom, o fluxo da água tá constante. Né? Tá desabilitado durante o período aí de temperado. E vai entrar a seca agora. E vamos ver o que vai acontecer. Entrou a seca. Beleza. Fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Tem que esperar estabilizar, né? Beleza. Estabilizou. Certinho. Vamos ver aqui agora o que aconteceu. É... Ele fecha. E aí, ele abre. Quando fica acima de 0.5, ele abre completamente. Quando fica abaixo de 0.7, ele fecha completamente. Ah, galera. Eu tinha invertido aqui, né? Eu tinha invertido. Pô. Eu quero que ele fique fechado quando ficar abaixo de 0.7. E quando ele ficar acima de 0.9, eu quero que ele fique aberto. Eu tinha invertido. Né? Eu coloquei 0.5 aqui, ó. Por isso que ele tava abrindo e fechando ainda. Então, aqui agora ele só vai abrir quando ficar acima de 0.9. E quando ficar abaixo de 0.7, ele fecha. Tava invertido. Né? Eu inverti esse aqui. Por isso que ficou aquela zona lá. Vamos esperar acabar a seca pra ver. A seca tá longa agora, hein? Pô, 10 dias ainda de seca? Caramba. Tá, vamos lá. Tem gente sem cama? Não. Temos 26 camas ocupadas e 14 camas livres. Temos 10 estações de trabalho com vaga, né? Por que tem tanta estação de trabalho com vaga? É... Eu acho que só um cara plantando deve ser o suficiente agora, né? Vamos pausar esse outro aqui por enquanto. Deixa esse aqui trabalhando. Vamos liberar... Ah, não tem mais espaço pra guardar troncos. Beleza. Ó, aqui em cima aqui já foi feita aqui a parte do... Tá, então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar esse cara que tá plantando daqui. Né? Vamos desconstruir ele. Né? Vou mandar ele aqui pra cima. Que era essa a minha ideia desde o início. Esse cara, ele vai plantar aqui. Toda essa área aqui em cima. Eu posso pôr ele aqui, na verdade. Assim que é, ele consegue plantar até lá em cima. Ó, até o final lá. Ele consegue plantar. Dessa forma, certo? E aí eu vou colocar aqui, pra colher madeira, uns quatro aqui. Eles pegam toda essa área aqui. Se eu colocar aqui, né? Um, dois, três, quatro. Pra pegar madeira. Certo? E agora, aqui em cima, tudo aqui nós vamos plantar... Ah, acho que eu vou plantar castanha aqui. Depois eu vou colher as castanhas. Não é só pela quantidade de madeira. Também tem esses itens novos, né? Então, vamos plantar castanha aqui em cima. Dessa forma, assim, ó. Aqui. Até aqui. Aqui não adianta, né? Que eles não vão alcançar essa área aqui. E aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui, ó. Essa aqui é a área que eles vão plantar. Na verdade, eu posso até usar essa área aqui sim. Se eu colocar uma escadinha aqui, eu consigo plantar nessa área aqui. Mas deixa assim por enquanto. Beleza. Alguém vai assumir esse posto? Já, já. Nessa foto, essa galera começar a ficar adulta. Falta... Tá bom. 70% aqui, ó. Esses três aqui. Já, já. Libera mais três de mão de obra. Por enquanto, a minha pesquisa tá completamente parada, né? Hum. O que eu poderia aqui liberar aqui? Eu tô produzindo bastante tábuas já. Eu vou pausar esses dois aqui, ó. Não preciso mais dessa produção. Talvez até remova, né? Tem muita gente aqui, ó. Eu vou disponibilizar essa área aqui pra guardar... Pra armazenamento de material, ó. Vou colocar aqui, ó. Armazenagem de material. E nesse armazenamento primário aqui, eu vou tirar tudo. Zero. Zero de tudo. E eu vou permitir aqui, por enquanto, somente bagas... É... E cenoura, né? Bagas e cenoura. Eu vou permitir só aqui, que senão vai dar ruim aqui nesse negócio aqui. Beleza. A galera tá envelhecendo. Eu acho que eu acabei gastando água demais daqui, viu? Porque eu coloquei aqui pra toda vez que estivesse acima de 90, fechar. Mas não era pra ter passado de 90 aqui, né? Porque eu coloquei... Esse daqui eu coloquei pra 80. Esse aqui... Bom, onde é que foi parar toda a minha água? Desabilitar durante o temperado. Ativa durante... Ok. Abaixo de 0.8. Ele abre. Acima de 0.8, ele fecha. Atualmente, nós estamos... Abaixo de 0.8. Por isso que ele tá completamente aberto. Então, tá certo. Não é zero. Que estamos abaixo. Se estivesse acima, ele estaria completamente fechado. Então, aqui a configuração tá certa. Maramba, onde é que foi parar tanta água? Tá. Aqui vamos configurar isso aqui agora pra nenhum. E aqui vai entrar, por enquanto, apenas o quê? As tábuas. Certo? E pode ser sucata também, de metal. Não tem problema. Pode trazer pra cá, por enquanto. E, é claro, as engrenagens, né? Que eu já tô fabricando. Que vamos ver se no próximo episódio a gente já vê se dá pra pesquisar os golems, né? Parte dos golems ali. Quebra número, não. Ó, o golems a gente precisa de 500 pra começar. Vai ferro, engrenagem e tábuas, ó. Pra fazer as partes do golems. Aí, depois a gente precisa de 750. Então, aqui dá 1.250. E mais a estação de carregamento, 1.450. E aí, depois, ainda tem o bônus da torre, né? Que aí é opcional. Mas é mais mil. Mas, com 1.450, a gente começa a utilizar, de fato, os golems de maneira 100% funcional. Mas, se eu quiser já começar a fabricar as peças aqui, ó. 500. Eu preciso gastar 5 dias ainda de seca. 300 de água acumulada. Será que é uma boa ideia fazer mais um armazenamento de água? Vou fazer só por via das dúvidas, tá? Não tô confiando muito, não. Vou botar mais um armazenamento aqui, ó. Uma ruinha aqui. Opa, é essa aqui. Aí, dessa forma. Bom, essa quantidade de água aqui, provavelmente, a gente aguenta tranquilo, né? Quanto é que tá a água aqui, o nível 0.2? Isso deve durar pelo menos mais um dia. Isso aqui dura mais três dias, com certeza. Então, acho que dá, acho que dá. Eu só quero entender por que minha água baixou tão rápido. Eu não consegui prestar atenção aqui, né? Pode ser que tenha acontecido alguma coisa aqui, né? Que eu não prestei atenção. Que eu não vi que eu tava focado em outro local. Mas eu acho que era pra ter mais água aqui dentro, sim, viu? Não era pra ter só isso, não. Eu preciso soltar a pausa disso aqui, né? Vou voltar a trabalhar aqui, ó. Quanto custa o motor? O motor dos dentes de ferro custa 400 de pesquisa. Não é tão caro. O motor não é tão caro. Pra gente manter funcional. Dá pra automatizar o motor, tá? Mas isso é uma configuração vanilla, né? Essa automação que você faz com a área molhada do jogo. Dá pra automatizar esse motor. Pra ele ligar somente durante a seca. E como é que você vai fazer isso, Marcelo? Bom, no próximo episódio eu mostro pra vocês. Esse aqui não vai dar mais tempo, né? Porque senão vai ficar muito longo. Mas vamos só finalizar algumas configurações aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Situação. Tá. A água vai dar. Dois castores já. Três castores vão ficar adultos já. Então tá tudo certo. A gente podia começar a gastar essa madeira, né? Vamos dar uma focada aqui. Putz, eu queria pesquisar isso aqui, ó. Mas custa 300. Vamos liberar aqui algumas áreas de pesquisa. Vamos lá. Vamos soltar a pausa aqui em algumas áreas de pesquisa. Pelo menos umas três. E vou pausar essas daqui, ó. As de madeira. Na verdade, acho que eu vou pausar todas as de madeira, né? Que a galera tá toda espalhada aí, ó. Vamos usar aqui o painel de trabalho. Opa, aqui é a energia. Esse aqui é o painel de trabalho, ó. Cadê os de remoção de árvore? Pode pausar tudo aqui, ó. Esses aqui nem tem árvore ao alcance. Aí, tudo pausado. Perfeito. Libera a galera. E aí não ficou nenhuma estação de trabalho agora sem gente trabalhando. Olha lá, o cara foi plantar as arvorezinhas. Perfeito. Aqui tá tudo certo também. Vou deixar pelo menos um pegando a árvore, né? Pra não soltar esse preso aqui. Libera aqui. Quanto de água? Beleza, tem bastante água ainda. Tá tranquilo. Opa! Hum, essa sequinha aqui no final aqui pode me atrapalhar, hein? Pode me atrapalhar, mas eu não acho que vai atrapalhar muito, não. Eu posso até dar uma roubadinha, né? Fazer tipo o que eu fiz aqui em cima aqui, né? Deixar só um buraco com água dentro num local específico só pra manter pelo menos as plantações. Dá pra fazer isso mais ou menos aqui, ó. Nessa área acho que pega tudo aqui, ó. Eu colocaria um dique aqui e outro aqui, ó. Assim. Na verdade aqui eu nem colocaria um dique, né? Aqui eu poderia colocar uma comporta mesmo e ela ainda seguraria a água durante um bom tempo. Os castores andam até lá, né? Então, quanto a isso eu não preciso me preocupar. Eu só preciso disponibilizar a ferramenta, né? Que ela vai ficar assim, ó. Dessa forma. Os castores andam até lá sem problema. Eu só preciso pôr a rua, tá? Mas eu também tenho que pôr a escada, né? Se eu pôr a escada aqui direto funciona, ó. Eu acho que funciona. E agora vamos disponibilizar a rua ali por dentro. Eles não se incomodam de andar dentro d'água. Eles gostam, na verdade. E eu faria isso aqui, ó. E aí vamos ver se a gente consegue mexer com as fazendas aquáticas, né? Tem ainda as fazendas aquáticas pra dar uma trabalhada nelas. Quanto falta pra morrer de sede? Meio dia. Hum, vai... As plantas vão morrer aqui, ó. Não vai não que eu vou construir isso aqui rapidão agora. E eles já vão começar a trazer água pra cá. Eu fiz na hora certa. Quer ver? Construiu. Vamos colocar a prioridade alta aqui. Alguém vai assumir. Vai jogar a água lá, ó. E vai... Aê, caramba. Tá pensando o quê, rapaz? Oxe. Até parece que vai morrer de sede minhas plantinhas. Aí, perfeito. Isso aqui vai dar uma segurada aqui até a água voltar ao normal, né? Que não ia morrer tudo de sede aqui. Beleza. Tá ótimo. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Eu acredito que ainda falta um pouquinho mais de experiência na configuração aqui das comportas. Mas o que eu achei mais estranho mesmo foi o fato desta comporta aqui, ela não ter respeitado a configuração que eu deixei anterior. Né? Que no caso aqui, ó. Eu quero que ela fique fechada durante... A seca termina, ela deveria fechar e ela não fechou. Ó, agora ela fechou. Hum, entendi. O mod não tá desabilitando o fechamento aqui, ó. Quando volta ao normal, depois eu vou fazer um report lá pro cara do mod. E seria interessante, já que desabilitou a configuração, pra manter a configuração manual, né? Que foi feita. Ó, vamos ver como é que tá essa aqui. Essa aqui, no caso, agora ela tem que tá completamente aberta. Mas ela tá completamente fechada. Tá, depois eu vou ver isso aqui com mais calma. O importante é que agora a gente tem água o suficiente aí pra aguentar uma seca grande, né? Então tá tranquilo. Olha lá, a água começou a cair já. Perfeito. Finalizar esse episódio por aqui. Temos automação. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.